Olá, eu sou Abigail Pereira, vice-presidente estadual do PCdoB. Estou aqui para falar com você, para te convidar para o dia 23 e dia 24 nós ocuparmos Porto Alegre. Nós aqui fazermos uma grande festa em defesa da democracia, da justiça e da liberdade. Nós precisamos denunciar esta farsa montada do julgamento de Lula. Lula tem o direito de concorrer à presidente da República. Nas urnas nós vamos decidir se será ou não presidente, mas ele tem o direito de concorrer. E esta festa precisa contar contigo. Vem para Porto Alegre, no Ocupa Porto Alegre, dia 23 e dia 24.